Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Oi fofoqueiros, e olha só o que rolou na madrugada do Ítalo e da turma. Eles foram curtir a noite da sexta-feira e o Andinho e a Camilinha aproveitou todas as oportunidades para ficar bem agarradinho e o Ítalo o tempo todo com ciúmes. E o Andinho, de certa forma, respeitou. Os dois dançaram muito, bem agarradinho. Estou louco para namorar e a Camilinha até questionou com o Ítalo. Quero ver quando eu completar 18 anos. Olha só a cara dele. E o Euro o tempo todo ajudando a Camilinha. Gostei. Depois o Andinho levou na esportiva e começou a dançar e o Ítalo já estava bem de olho. E doido para separar os dois o tempo todo. E olha só o que aconteceu. Antes disso, a Camilinha fez de tudo para a mãe trocar a roupa com ela. No começo, todos pensaram que era birra, mas foi uma causa bem justa. A TPM dela veio no meio da festa, gente. Imagina o desespero com a roupa rosa. Depois o Ítalo entendeu. Confira o vídeo e assiste até o final. E deixe o seu lindo comentário, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero a roupa dela Ela quer a roupa Eu quero a roupa dela Tchau, tchau. 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 Tchau.